Salve rapaziada, começando aqui, sejam bem-vindos ao Skate Pra Iniciantes 2.0 A gente tá começando a segunda temporada dessa série aí, que faz muito sucesso aqui no canal Um dos vídeos dessa série, que é o como remar, como frear, os primeiros passos no skate, né? É um dos vídeos mais assistidos todo mês aqui no canal Então, muito obrigado a todo mundo que chegou no canal aí, através desse vídeo Ou através de outros vídeos dessa série A galera que começou a andar de skate, quis aprender, aprendeu com a gente Obrigado pela presença e tamo aí com a segunda temporada Pra entregar mais vídeos, mais conteúdo de skate pra iniciantes E nesse vídeo aqui, a gente vai ver coisas pra você aprender antes do Oli A gente já tem um tutorial de Oli, como mandar Oli, o que aprender depois do Oli na primeira temporada Se você conferir os vídeos da playlist aqui, você vai ver que tem essa aula lá Só que também é importante a gente saber o que aprender antes do Oli E é isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui agora Eu sei que muita gente começa a andar de skate e já quer aprender o Oli primeiro Já quer saber pular as coisas e tal Só que a gente precisa ter um equilíbrio preparado pra poder mandar o Oli Então tem algumas etapas antes no Oli Que são muito importantes pra gente ter mais equilíbrio Pra gente se sentir confortável em cima do skate Pra gente mandar um Oli com mais segurança Reduzindo os riscos de a gente cair e se machucar Quando a gente pula etapas no skate, isso acaba prejudicando a gente lá na frente Dificulta o aprendizado de manobras Pode dificultar até manobras que você consegue mandar, mas num obstáculo específico você não consegue Então, essas coisas que a gente vai mostrar pra vocês vão deixar vocês mais confortáveis em cima do skate Mais confiantes pra mandar o Oli quando vocês porem aprender Na primeira temporada, em um dos episódios, a gente falou de vários exercícios que são importantes Pra você que tá começando a andar de skate, que nunca subiu no skate Várias coisas que vão te ajudar a ter equilíbrio e ficar de boa em cima do skate Agora a gente vai falar de algumas coisas um pouco mais avançadas Pra quem quer tentar o Oli Não necessariamente essas coisas que a gente vai falar tem a ver com o Oli Mas com certeza vão evoluir seu equilíbrio E vão te deixar mais confortável em cima do skate Pra você mandar o Oli com mais facilidade A primeira coisa é aprender Reverse E o Reverse você pode estar, por exemplo, vindo de Fake Vira o skate, vira o corpo junto E aí você tá andando na base E pra quem não sabe fazer isso, é só você colocar peso no Tail Pra você levantar a parte da frente do skate assim E você vai fazer isso girando o ombro Então você vai girar o ombro e fazer isso Que as suas pernas vão rodar depois De Fake é mais fácil de aprender Você vindo de Fake e dando Reverse Depois você pode aprender meio que de Noli Você vem na sua base e vira E continua de Fake Mas é um pouquinho mais difícil esse Esse movimento vai estar presente em várias manobras Que você vai aprender depois Mas agora antes do Oli O motivo de você aprender isso É só evoluir o seu equilíbrio mesmo Pra você mandar o Oli Você precisa estar bem equilibrado Próximo exercício é dar batida Tanto em 45, em rampa reta assim Quanto em transição, que é rampa curva Então é basicamente o mesmo movimento Só que numa inclinação diferente Você vai subir aqui Vai botar o peso no Tail Vai virar e vai descer Pra quem não sabe fazer É só você subir a rampa Ver quando é que o skate está quase parando E virar quando o skate estiver quase parando Está quase parando, vira Se você tentar virar Quando o skate está subindo ainda É bem mais difícil Então é melhor você esperar o skate quase parar E descer A mesma coisa funciona na transição também Sobe a transição Quando estiver quase parando Você vira Na transição essa virada Ela é um pouco mais rápida do que aqui Então aprende aqui primeiro na rampa reta Depois aprende na transição Próximo exercício então Manual no chão sem óleo Antes de você aprender o óleo É importante que você aprenda o manual Bota força no Tail um pouquinho Peso no Tail Levanta a parte da frente do skate Tenta segurar o tempo que você conseguir No começo esse tempo vai ser bem curto Você vai levantar o skate e abaixar logo em seguida Você não vai conseguir segurar durante muito tempo Mas vai tentando fazer isso aos poucos Que você vai conseguindo segurar por cada vez mais tempo É difícil tá? No começo não é fácil Mas é importante você saber fazer isso Simplesmente para evoluir o seu equilíbrio Eu já vi várias pessoas Que não andavam de skate Que foram tentar mandar óleo Que foram tentar fazer alguma coisa E bastou o skate levantar um pouquinho Para eles perderem o equilíbrio E pum! Caírem para trás O skate ser jogado para frente E isso porque A pessoa não tem nenhuma noção Desse movimento aqui De você abaixar o Tail Subir a parte da frente do skate E quanto mais equilibrado você for nisso daqui Melhor Porque vamos supor que você mande um óleo E que você caia um pouquinho assim Com o peso um pouquinho para trás O skate não caia reto no chão Você caia assim Se você não tiver noção De como se equilibrar Você vai jogar o skate para frente E você vai cair para trás É importante você evoluir cada vez mais O seu equilíbrio Antes de mandar o óleo E esse é um ótimo exercício para isso Então Sobe em cima do skate Rema Levanta o skate um pouquinho Desce Levanta Desce E aí aos poucos Conforme você vai tentando isso Se sentir mais confortável Levanta Tenta segurar mais um pouquinho Desce Levanta Tenta segurar mais um pouquinho Desce E assim você vai evoluindo E isso é muito legal também Porque já é divertido Tem gente que começa a andar de skate Já quer mandar óleo E coisa e tal E parece que só vai ficar satisfeito Só vai se divertir Quando aprender a mandar óleo Porque mandar óleo é difícil Demora às vezes E você vai ficar se frustrando Tentando mandar óleo O maior tempão E sendo que você pode se divertir Muito antes de mandar óleo Então por exemplo Só o fato de você conseguir mandar Manual daqui até ali Já é muito divertido E de você ficar aumentando Essa meta cada vez mais Ó vou marcar aqui Vou começar o manual Só vou parar quando chegar lá no caixote Pô isso é muito divertido já Você nem precisa saber óleo Pra se divertir Então aprenda manual Sem óleo por enquanto Depois você vai aprender com óleo também O próximo exercício É você aprender A descer calçada Descer caixote Só que é descer sem óleo Só você vir em cima do caixote E descer Normal Vou mostrar aqui Pra isso você vai precisar Saber um pouco de manual Porque você vai ter que mandar Um mini manualzinho aqui Bem de leve Porque você vai vir aqui De cima do caixote Vai colocar peso aqui No tail Não pra levantar o skate Mas pra manter ele no mesmo nível Senão ele vai fazer isso aqui ó Você não quer que isso aqui aconteça Você quer manter o skate No mesmo nível aqui Pra isso você faz força aqui Pra depois Descer É importante você começar Numa calçada Se é bem mais baixo Então vai na calçada Desce pra rua Que é dessa altura aqui mais ou menos Bem tranquilo de fazer Fica treinando isso Depois passa pra caixote de pista Que é um pouco mais alto Essa altura aqui é 3 vezes mais alta Do que uma calçada Mas é o seu próximo passo E por que que isso é importante? Porque aqui você começa A ter um pouco de noção de impacto Quando você mandar o óleo E você cair em cima do skate Vai ter impacto E você já está acostumado Com esse impacto É importante Então vai aprendendo A descer caixote Começa com calçada E depois caixote Porque esse impacto aqui É muito parecido Com o impacto do óleo Então quando você for mandar um óleo Você já vai estar acostumado com esse impacto Vai ser mais fácil de aprender Todas essas dicas que eu dei aqui Todos esses exercícios Que a gente mostrou Quando você aprender Você vai ver que são coisas bem simples Pra quem já anda de skate e tal Pode até achar que é simples demais Mas realmente são coisas simples Só que você que começou a andar de skate Você não vai chegar no skate sabendo isso E como a gente falou Pular etapas no skate não é legal Porque vai prejudicar o seu aprendizado Tem gente que nem se liga nisso E já sai pulando etapa Já quer aprender óleo de uma vez Já quer aprender flip E é importante você aprender as coisas aos poucos Pra você realmente ter uma base forte Daquilo que você está fazendo Você vai ver que você vai evoluir com muito mais consistência Se você começar de baixo Começar pelas coisas básicas Aprender tudo direitinho A sua evolução vai ser muito mais consistente E se você começou a andar de skate agora E quer aprender Além desse vídeo aqui Dessa série aqui Dá uma olhada no link na descrição Que a gente acabou de lançar um curso pra iniciantes Esse curso é pra quem quer Aprender a andar de skate do zero Que a verdade está começando agora A gente já ensina manobra aqui no canal A gente já dá dica pra iniciantes aqui Há muito tempo São 10 anos de canal A gente meio que pegou toda essa experiência que a gente teve Em fazer esse tipo de vídeo E a gente montou o curso Não é só pra quem quer aprender manobra É pra quem quer aprender sobre skate mesmo Além de dicas práticas A gente fala sobre história do skate A gente fala sobre a cultura do skate Peça de skate Tênis de skate Tudo que você como iniciante Não sabe sobre skate A gente está mostrando lá no curso Então você que tem interesse aí nesse assunto Quer aprender a andar de skate Quer aprender com a gente Dá uma olhada no link aqui Tem o curso que a gente acabou de lançar Nesse mês de lançamento A gente está com desconto especial no preço Então aproveita lá O que a gente acabou de lançar o curso Está com preço legal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que vocês tenham aprendido Com as nossas dicas aqui E a gente se vê no próximo vídeo então Valeu? Falou!